E aí, minha gente, BR-101, BR-101, chegando aqui em São Miguel, São Miguel dos Campos, agora não é nem São Miguel do Oeste, nem São Miguel do Iguaçu, agora é São Miguel, mas é dos Campos agora, gente. Alagoas. Alagoas, Brasil, é Alagoas, Brasil, olha só o que a plataforma tá levando aí, um tratorzão. Tá firme o trator da plataforma, hein? Era aqui, gente, em São Miguel dos Campos, tá? Que tem um trecho interditado, só que é um pouco mais pra frente. E antes a gente desviava por aqui, quem vai pra Arapiraca, né? E uma vez a gente desviou aqui pela cidade. É, uma vez nós desviamos aí pela cidade, exatamente. Pegamos um barreiro terrível. E dá pra desviar aqui por Arapiraca. É, quem vai por aqui, ó, quem vai pra Nadia, faz o retorno aqui, ó. Ah, as crianças estão tomando banho ali. Ah, nem aqui. Lá no cantinho. Ah, não, né? Nós estavam pulando daquele tubo que entra água ali, nós estavam pulando o tubo pra dentro da poça d'água. Então entra aqui, quem vai pra Nadia, Arapiraca, faz o retorno aqui. Só que vem pegar a Arapiraca, lógico, não vai pegar a Arapiraca. Nossa, o caminhão tirou outra pista ali. Estão os dois ali emparelhados, olha lá, ó. Ah, estão os dois brigando agora pela vaga. Quem vai entrar primeiro? É, meu Deus do céu, olha a briga ali, ó. Gente do céu, e o cara da... O cara da caçamba tava entrando. O cara da caçamba não. Só que ele ia esperar pra entrar um pouco. Olha só, ele não abriu mão, não. Ele foi tirando o cara do caminhão pra... Não tá por isso, né? Deus do céu. Ele foi entrando, entrando e não quis saber. Não quis saber, não. Outra vez a gente desviou, tinha um desvio por aqui, né? Por dentro da cidade. Sim, mas tinha um desvio por aqui. Tinha, mas nós desviamos por dentro da cidade. Como o nosso é truque, a gente pode desviar pela cidade. E quando a gente vem pra dormir, nós dormimos nesse posto aqui, ó. Aí aproveitamos, já comemos aí uma parmentiana, que é muito bom, né? É uma parmentiana, que é muito bom. Eu recomendo, quando vierem pra cá, passem aí, ó, no restaurante climatizado. É, churrascaria... Restaurante desse posto, do posto Piaçu. É, churrascaria é restaurante climatizado, é o nome. Então, posto Piaçu, de uma parmentiana boa. Parmentiana aqui é uma delícia. Eu já nem procuro outro, nem olho os outros pratos. Eu já vou direto na parmentiana. É, a Leila já vai direto na parmentiana. Tem quem gosta de parmentiana, tem quem gosta mais e tem eu. É, como é que é? Eu disse que tem quem gosta de parmentiana, tem quem gosta mais de parmentiana e tem eu. Ah, entendi. Ah, entendi, agora entendi. Entendeu? E a Leila, que gosta mais, de quem gosta mais? Isso. Tem que ir. Ah, eu não acredito que o cara buzinou pra o rapaz da autoescola. Autoescola. Ô, coitado, tá aprendendo a dirigir e vem outro e buzina. Imagina o susto que ele leva. É, mas pra quem tá aprendendo a dirigir e entrar na frente de um caminhão assim, é meio arriscado, né? Tinha que ter esperado. Eu acho que o... O instrutor aí... O instrutor aí não fez o certo, não. Depois nós vamos ver nas gravações. Primeiro o caminhão que é entrar no lugar desse aqui. Agora o carro da autoescola entrou na frente dele. É, e o cara tem que se cuidar, viu? Porque o pessoal tá... Ó, aquela vez nós entramos por aqui na cidade. É. Porque era logo aqui na frente que tinha... Não tinha o engarrafamento. Não. Ah, ó lá. O deslizamento da pista. A gente entrava por aqui, ó. Isso. E por aqui. Aí seguimos reto e fomos sair lá na frente, perto da usina. Isso, é, por ali, ó. Aí passamos a terra de barreira e fomos sair lá na usina. Até que tá adiantada a rotovinha ali do lado, hein? Eles estão brincando. É, agora eles têm que duplicar, porque isso aqui vive caído, né? Então, pra não cair mais, eles promessam que tem uma pista reserva aí do lado. Então, bota, cair as duas aí. Estão fazendo esse vento aqui, ela. Agora, gente, nós vamos entrar a sete quilômetros, tá? Sentido Barra... Barra de São Miguel. Nós vamos pegar sentido Barra de São Miguel. Primeira vez que nós vamos fazer esse trajeto. Nós ainda não conhecemos. Vamos conhecer junto todo mundo aí. Nossa. Uma lombadinha no meio da serra, no meio da descida. É por causa da curva que é... Desce o caminhão muito rápido aí e consegue fazer a curva. E aí é uma serrinha, ó. Tem que ficar bem atento. E essa... E esse asfalto de concreto aí... Asfalto de concreto? Essa pista. Essa pista de concreto? Que nem a tua amiga, eu tô que nem a tua amiga, hein? Isso, vidro de plástico. O que que a tua amiga perguntou? Vidro de plástico. Diz que a maionese agora vem em vidro de plástico. Aí, ó. Diz que é show de bola. Já viu a maionese? Agora ela vem em vidro de plástico. Tem o asfalto de concreto. Asfalto de concreto aí é demais, né? A rodovia, a pista. A pavimentação. Gente, nem sei onde é que rasgava essa pista aqui, mas... E tinha caído aquela vez? Tinha caído aquela vez, nem sei. Tá tudo bem feitinho aqui. Tá nem pra saber onde é que caiu. A água, quando vem, leva tudo mesmo. Se não tiver bem feitinho as coisas, a água carrega tudo. Vamos seguindo a rodoviária embaixo aí, ó. A rodoviária. É, a gente tem certeza que a gente tinha rompido, não. Mas eu sei que a gente saía lá na frente, perto do círculo. Isso. E a gente subia, dá uma volta e tudo saía. Só que tinha uma descida lá que tinha um barreiro, gente. Pensa no barreiro. Ah, até teve... A gente mostrou em vídeo. É... A sorte que a gente... A vez que a gente passou. Eu acho que era... Será que não era nem ser rio aqui? Não, aqui daí... É. Passando aqui, né? A ponte, não. Essa ponte aqui tá normal, né? Não, mas eu acho que... Pode ser. Não, mas sei lá. Sei lá. Não sei. Não, realmente não sei. Não vi nem o ponto aqui, né? Se pudesse... Era pra cá, pra... Mas diz que era lá perto de onde a gente fez o desvio, não era muito longe. É, pode ser. Então... Agora nós vamos subir a serrinha... Que cheirinho bom! Passar do lado da usina. Ainda tem cinco quilômetros pra gente entrar sentindo Barra de São Miguel. Isso aqui tudo, a gente veio cortando por dentro da cidade. Aí, gente, a gente tá fazendo a volta na cidade toda. Pelo menos aqui, o trânsito tá fluindo normal. É, todo mundo indo por aqui mesmo. Aqui tem, ó... Ah, podia... Será que podia ser um lugar nesse aqui? Não, não é. Que nem você disse, era lá em cima, né? Era lá em cima. Pilar do Maceió, ó... Seguindo reto. O som e outros pontos. A usina aqui, ó. Era aqui perto que nós saímos. Saímos daquela vez. Saímos aqui e subiram. Subia a ladeira aí. Não. Vinha até lá pra cá. Isso. Isso aqui a gente já saía da cidade. Certo? Certo. Não, mas eu fico dizendo que a gente saía daqui e subia a ladeira. Ah. Né? Olha como é que vai ficar o zinuto aí. Vai ficar show, hein? Quando você ficar pronto, vai ficar show. Era aqui, né? Isso. Isso aí. É isso mesmo. Ela já ia por aí. Aí cortava aqui e subia a ladeira. Beleza? E agora daqui a 3km nós vamos pegar sentido barra de São Miguel. Beleza, minha gente. Então, no próximo capítulo da novela da vida real, você vai ver a nossa saída sentido barra de São Miguel. Beleza? Vamos ficando por aqui. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Fiquem. Deus nos acompanha. Amém. Amém.